E aí galera, beleza? Manny aqui, então, quarta parte, vamos continuar nossa mansão, beleza. No último vídeo eu parei aqui, agora ó, eu parei aqui em cima né, aqui pôr mais um, pra gente fazer a janela aqui ó. Deixa eu vir por dentro ó, vamos preencher essa parte aqui, deixa eu subir aqui, aí beleza ó, preencher assim. Vou completar pra cá, aí beleza, vamos vir aqui ó, com a escada ó, vamos pôr uma escada invertida assim, igual o bloco vamos contar ó, um, dois, três, quatro, cinco. Por outra escada invertida, escada invertida aqui, um, dois, três, quatro, cinco, bloco assim. E aqui a gente passa ó, painel de vidro, ok? Beleza, agora ó, muito importante aqui prestar atenção, e vamos aumentar, um, dois, três, ficaram quatro, ponho mais um, Nesse daqui eu conto pra cá ó, um, dois, três, quatro, ok? Assim então, agora aqui ó, bem aqui nesse, nessa parte aqui ó, vou contar um, dois, três, quatro, cinco. Vou puxar pra cá, e vou preencher toda essa parte aqui. Agora aqui ó, agora aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, vou acrescentar mais dois, seis, sete, ficam sete. Ok? Assim, vou completar tudo pra cá ó. Beleza? Aqui, vou começar baixando aqui ó, até aqui, vou baixar todos ó. Aqui também. Assim, vou preencher ó, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Aliás, vamos deixar três. Ou melhor, vamos supor, é, não, vamos supor quatro aqui. Beleza? É, pra cá eu vou contar mais quatro ó, um, dois, três, quatro. Com aquele dali que já tá, ficam cinco. Vou preencher ó, também até em cima. Até aqui. Aqui também, até aqui ó. Aqui em cima a gente vai fazer a parede ó. Então já pode, a gente pode puxar até aqui ó. Beleza? Aqui no, ah, aqui ó, vamos aumentar também. Mais dois. Só aqui que não, só nessa parede que não. Aqui ó, temos cinco. Vamos fazer o que ó? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. Aqui ó. Tem quatro aqui ó. Um, dois, três, quatro. Vamos tirar dois. Vamos tirar dois. Ficam só dois. Beleza? Aqui a gente aumenta ó. Assim. E a gente põe os quatro pra cá ó. Ok. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora aqui ó. Vamos passar ó. Assim. Em cima a laje. Ali embaixo ó. Lá embaixo ó. A gente coloca bloco de grama e grama alta. Ou melhor, vamos pôr em cima. No bloco de cima aqui ó. Tem que ficar mais alto. Aqui ó. A gente faz assim ó. Aqui a gente aumenta mais dois ó. A gente faz a mesma coisa. Só que aqui eu coloquei um na frente. E ali não. Beleza. Fica assim. Com a escada de quartzo. Vou deixar um. Eu vou colocar no segundo ali. E pra cá. Eu vou fazer assim ó. Agora o piso ficou um bloco mais alto. Então será aqui ó. Três. Quatro. Cinco ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui a gente vai aumentar mais um. Vamos puxar pra cá também. E descer aqui. Beleza. Aqui eu vou contar ó. Uma, duas, três, quatro escadas. E aqui no quinto bloco. Eu levanto ó. Até aqui em cima assim. Puxo pra cá. E preencho essa parte aqui ó. Até o final assim. Beleza. Pra cá também ó. Vamos fazer a parede aqui. Deixa eu ver quantos blocos tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Depois será ampliado. Beleza. Fica assim. Então. Por enquanto essa parte aqui. Beleza. Agora aqui ó. Aqui eu vou aumentar mais um. Fica assim duplo. Pra cá ó. Aqui eu vou aumentar mais um. E aqui eu vou contar ó. Já temos um. Vou contar mais oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tem que ter nove ó. Três, seis, sete, oito, nove. No décimo ó. O décimo eu vou pôr assim ó. Na vertical pra baixo. E vou descer. Até o final. Aqui ó. Nesse daqui. Lá de dentro. Eu vou levantar em cima. Deixando esse aqui duplo. Beleza. Agora com o vidro tínio de preto. Vou contar aqui ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Treze, quatorze, quinze. Seis, seis, sete, oito, dezenove. Vinte. Vinte. Um. Vinte e dois. Beleza. Só que não é nesse daqui ó. É no de trás. Eu me esqueci. Aqui ó. A gente vai fazer duplo. Em cima. Até o final aqui. E duplo aqui ó. Nos palanques. Na vertical também. Aqui também. Agora sim ó. No de trás a gente pode passar até o final. Agora. Aqui ó. A gente vai fazer assim. Até aqui embaixo. Aqui eu vou deixar um fazer de novo. E mais um. Assim ó. São três ó. Um, dois, três. O quarto. Não tem mais. O quarto vem até aqui embaixo. Vamos levantar ó. Onde a gente tem completou ali. Beleza. Olha só. Um, dois, três. E o quarto é o último. Aqui vamos aumentar. Ah. Aumentar não. Opa. Eu não fiz até o chão aqui. É aqui a que para. Vou levantar aqui também. Claro. Se em cima é duplo. Aqui embaixo também será. Aí ó. Desse lado é a mesma coisa. Um aqui. Depois dois. Três. E é o último. Aqui não tem. Aqui. Beleza. Fica assim então. E já vou encerrando. Essa quarta parte por aqui galera. Valeu. E espero que vocês estejam curtindo aí. O tutorial. E peço pra você aí que não é inscrito. Se inscrever no canal. Tô no ar sem irmão no grupo. E qualquer dúvida. Deixa nos comentários aí. Antes de finalizar ó. Vamos vir aqui ó. Vamos quebrar esses dois. Colocar. Duas escadas. Beleza. E aqui ó. Preencher até o final. Assim e aqui ó. Por três. Da escada ali. Vamos por três. Preencher até o final aqui. Assim. Pegar a laje. Passar por cima. Ali dentro. Vamos. Passar. O bloco de grama. E. Grama alta por dentro. Assim. Vamos vir aqui na frente. Rapidinho também. Aqui ó. Nesse daqui ó. Vou botar um, dois, três, quatro, cinco. Deixar um. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixar um. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixar um. Faz igual lá ó. Assim. Só que aqui dentro. Vamos colocar grama. Ok. Aqui também ó. O palhado de vidro ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Não interessa. Só vir aqui ó. Um, dois, três. No quarto. Um, dois, três. No quarto. Deixa eu botar. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Deixa dois. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete. Puxa pra cá. Aqui. Contagem regressiva. Fazer rapidinho aqui. Ó. Põe grama no meio. Pega o palhado de vidro. Coloca nesse dois. Palhado de vidro pra cá. E até o final ó. Passar a câmera rápida. Beleza. Finalizado então. É nóis. E até os próximos vídeos. Valeu. Falou galera. Até daqui a pouco.